Cristiano sem o papai cantar música Agora o papai cantando música Como o Cristiano fica? No recanto onde eu moro É uma linda passarela Carijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho na capela Lá vou eu comer o roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com botandela Mas lá no meu ranchinho Há mulher e os filhinhos Tem ranchinho na panela Eu tenho burrinho preto Bom de arado e bom de cela Paletinho pra criança A varquinha cinderela Galinha no terreiro Papagaio, papagaio, angarela Eu ando de qualquer jeito E pelo de chinela Na roça se afome e aperta Boa apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem ranchinho na panela Papagaio,ujuOO!